Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Com a aprovação da lei orçamentária provisória nos Estados Unidos, termina a greve parcial no país norte-americano que durou três dias. O projeto que passou pelo Congresso estabelece o funcionamento do governo até o dia 8 de fevereiro, quando o Congresso deverá revisar a lei orçamentária e também as políticas imigratórias. Com isso, o dólar teve um dia de fortes altas hoje frente a diversas moedas. Na comparação com o real, a moeda norte-americana sobe quase 1% nesta terça-feira. 0,90% é a valorização do dólar frente ao real nesta terça-feira, 23 de janeiro. Com isso, a moeda norte-americana, o dólar comercial, termina o dia de hoje aos R$ 3,23 mais R$ 90. Na manhã de ontem, o dólar estava em na casa dos R$ 3,18 e hoje, então, no fechamento da sessão, o dólar termina o dia em R$ 3,23 mais R$ 90. Enquanto o dólar sobe, índice Bovespa tem queda, depois de registrar um recorde histórico ontem. Neste momento, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo cai 1,24%, operando aos 80.666 pontos. O índice Bovespa com uma forte queda, então, nesta terça-feira. Mas lembrando que ontem, então, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve mais um recorde histórico e ficou acima dos 81.500 pontos. Entre as principais quedas do índice Bovespa nesta terça-feira, aparecem as ações da Uzi Minas, com desvalorização de 4,36%. O papel é negociado por R$ 10,77. As ações da Vale também têm uma desvalorização acima de 4%. Com isso, o papel é negociado por R$ 40,85. O que também está em queda são as ações da Bradesco Participações, com desvalorização de 3,82%. E as ações da Eletrobras, que caem mais de 3,5% depois de uma forte alta ontem, de mais de 6%. Hoje, as ações da Eletrobras caem 3,71%, com o papel negociado por R$ 20,78. Lembrando que o que impulsionou a alta das ações da Eletrobras ontem foram os avanços em relação à privatização da estatal. E hoje, no movimento de realização de lucros, que é natural, depois de uma forte alta, as ações deste mesmo grupo, desta mesma companhia, têm queda aqui no índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E a Receita regulamentou o refis do Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Isso poderá fazer com que os devedores quitem os débitos adquiridos até o dia 30 de agosto de 2017. O que mais preocupa o setor rural está relacionado à possibilidade da Receita bloquear os bens dos devedores. Para os analistas do mercado, o bloqueio sem ordem judicial é um retrocesso jurídico. Tanto que o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, já entrou com uma ação no STF contra o projeto. O partido questiona vários itens do refis do Fundo Rural. A ação no STF está com o ministro Marco Aurélio e não tem data para ser julgada. O produtor que aderir ao programa tem que pagar 2,5% do débito e o restante em até 176 vezes. A bancada ruralista se prepara para derrubar os vetos do projeto do Fundo Rural. Isso deve acontecer no retorno do recesso parlamentar já a partir de fevereiro. Odacil Canepa para o SBA. E a Organização Mundial da Saúde incluiu todo o estado de São Paulo na área de risco de contaminação da febre amarela. E como essa doença também pode ser adquirida aí no meio rural, nós preparamos uma reportagem especial para alertar os produtores do estado de São Paulo. Acompanhe. Presente em um vasto território do Brasil, a febre amarela é uma doença grave e que acarreta altas chances de morte. É transmitida pela picada de três mosquitos diferentes, sendo que dois deles vivem em matas e áreas rurais. A febre amarela tem dois tipos de transmissão. Um é na zona urbana e a outra é a silvestre que ocorre na zona rural. Na zona rural, a transmissão dessa doença ocorre quando um animal primata, não humano, que é um macaco, se contamina com a doença e através do mosquito essa doença é transmitida ao homem. É importante ressaltar que o vírus não é transmitido diretamente dos macacos aos homens. Portanto, a morte dos animais se torna um alerta para que sejam tomadas medidas de proteção da população. Assim, não se deve matar os macacos, como ocorreu em alguns casos recentes. No campo, a orientação é deixar os ambientes limpos para evitar criadouros dos mosquitos e se atentar para o encontro de macacos mortos. O principal cuidado é a eliminação de criadouros. Então, assim, os produtores devem estar cuidando dos seus maquinários, das suas ferramentas, daqueles objetos que às vezes vão ser descartados, para ver se ali não tem reservatório de água parada, onde possa ocorrer ali larvas, então criadouros desses mosquitos. E também é importante que o produtor, se ele encontrar algum macaco morto em sua região ou em mata fechada, entrar em contato urgentemente com a vigilância epidemiológica. Só aqui no estado de São Paulo, o número de mortes por infecção por febre amarela chegou a 21 desde janeiro de 2017. Já os casos de infecções contraídas dentro do estado chegaram a 40. Diante da situação, a Organização Mundial de Saúde resolveu incluir todo o estado paulista na área de risco de transmissão de febre amarela e recomenda vacinação para quem viaja para qualquer parte do estado. Com o aumento da preocupação em relação à doença, a campanha de vacinação com doses fracionadas teve que ser antecipada para o dia 29 de janeiro em 54 cidades do estado paulista, incluindo áreas rurais. A meta é vacinar 8 milhões e 300 mil pessoas. A melhor medida de prevenção hoje é a vacinação. A vacinação da febre amarela está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Ela é gratuita e tem uma excelente eficácia. Gustavo D'Angelo para o SBA. O estado de São Paulo realmente está em alerta e aqui na capital a gente observa muitos postos sem vacina ou mesmo sem as seringas para realizar a vacinação na população. O estado então segue em alerta e segue ainda preocupado por causa da falta de vacinas. Quem vem por aí trazendo as primeiras informações do tempo é Juliana Rezende da Somar Meteorologia que começa destacando a produção de soja no centro-sul do país. Juliana. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Os produtores de soja do oeste do Paraná vêm tendo problemas em relação às atividades de colheita das lavouras. Isso porque esses produtores também anteciparam as atividades de implantação das lavouras e agora já seguem avançando com as atividades. Só que as últimas chuvas, que foram de maneira mais fortes e também com potencial para deixar o solo com bastante umidade, vêm prejudicando o andamento das atividades no campo. Agora a umidade ainda segue bastante elevada aqui no faixa oeste do Paraná. Nos próximos cinco dias teremos chuva em grande parte do centro-sul. Só que as instabilidades vão ganhar mais intensidade entre Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Na região sul, as chuvas ainda vão voltar a acontecer, só que mais concentrado no estado gaúcho. No Paraná pode chover, mas de maneira mais fraca, isolada e também principalmente no finalzinho do dia. No decorrer do segundo período, um canal de umidade vai se formar aqui entre Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso e vai garantir chuvas fortes para esta região. Agora tem previsão de pancadas expressivas com acumulados de até 100 milímetros entre Minas Gerais e Espírito Santo. Nas demais áreas do centro-sul, como no estado do Paraná, a chuva é bem mais fraca e os acumulados não passam de 5 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades ainda seguem influenciadas por conta de um corredor de umidade. Segue chovendo tanto na região sudeste como também na região centro-oeste, isso com maior intensidade. Na região sul, as instabilidades ainda seguem, só que de maneira mais irregulares. Então, ao longo das próximas semanas, com as chuvas diminuindo de intensidade na faixa oeste do Paraná, os produtores de soja seguem favorecidos por conta de agora conseguirem avançar com as atividades de colheita no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana Rezende. E você vai ver depois do intervalo a retomada das negociações para comprar terras agrícolas, especialmente no sul e sudeste brasileiro. Nós já voltamos. O mercado do campo está de volta, trazendo os preços atualizados do mercado do café para esta terça-feira. O café robusta rompeu a resistência no dia de hoje, durante a sessão lá na Bolsa Futura de Londres, mas acabou seguindo a queda do café arábica na Bolsa de Nova York. Isso porque o café arábica segue pressionado por uma expectativa de uma grande oferta de café arábica aqui no Brasil, depois do levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que estima a safra de arábica brasileira em 58 milhões de sacas. Lembrando que o Brasil é o principal produtor e também exportador de arábica do mundo. E isso, é claro, mexe diretamente com as cotações e mexe também com o mercado futuro. O café robusta, então, seguiu justamente esse movimento de queda do café arábica na Bolsa de Nova York. Nos contratos que vencem agora em janeiro, a perda foi de 0,78% nesta terça-feira. E com isso, este contrato fica em US$ 1.769 a tonelada nos últimos negócios. Já os contratos do café robusta na Bolsa Futura de Londres, com entrega em março, tem uma queda acima de 1% hoje, passando para US$ 1.749 a tonelada. Contratos com entrega em maio, também uma queda próxima de 1% por US$ 1.734 a tonelada. E contratos com entrega em julho, em queda de 1,01% por US$ 1.761 a tonelada. E o café arábica, como eu já antecipei, também teve um dia de queda hoje na Bolsa Futura de Nova York, quedas ainda mais acentuadas do que o café robusta na Bolsa Futura de Londres. Os contratos com entrega em março têm desvalorização de 1,30% na sessão desta terça-feira. E com isso, aparecem por US$ 1,20 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio, também com uma queda acima de 1%, 1,28%, passando para US$ 1,23 por libra-peso o contrato de maio nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em julho, aparecem por US$ 1,25 por libra-peso. E os contratos com entrega em setembro, estão em US$ 1,28 por libra-peso, também nos últimos negócios. Café BMF Bovespa também acompanhou esse movimento de queda e termina o dia no vermelho. Os contratos com entrega em março têm uma queda acentuada próxima de 2% nesta terça-feira, passando de US$ 155,85 a saca, o valor do ajuste anterior, para US$ 153 a saca no ajuste atual e permanecendo assim também nos últimos negócios. O contrato que vence agora em março foi o mais negociado para o mercado do café nesta terça-feira, com 1.590 negociações. Já os contratos com entrega em maio têm uma desvalorização de quase 1,5%, passando dos anteriores US$ 151,75 a saca para US$ 149,60 no ajuste atual. Contratos com entrega em maio, em julho, desculpa, também com uma queda próxima de 1,5%, passando de US$ 148,05 a saca do ajuste anterior, o fechamento de ontem, para US$ 145,90 no ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, caem 1,22% nesta terça-feira. Com isso, o contrato que aparecia ontem por US$ 155,40 a saca, hoje vai para US$ 153,50 a saca, subindo um pouquinho nos últimos negócios. Dia de perdas bem significativas para os futuros do café. E para saber se vem chuva para os produtores, para os produtores não, né, para os pecuaristas e para molhar as pastagens do centro-norte do país, vem aí mais uma vez Juliana Rezende com informações da Somar Meteorologia. Os índices de umidade do solo seguem bastante elevados na metade norte do país. De acordo com as imagens, os índices aqui nessas áreas em rosa alcançam 90%, enquanto que nas áreas em azul ficam entre 70% a 80%. Isso, esse cenário é mais otimista, principalmente na região norte, porque no nordeste a situação é bem diferente. As chuvas irregulares, o tempo mais seco, vem mantendo o solo também com baixa disponibilidade hídrica do solo. No decorrer dos próximos cinco dias, teremos chuva abrangente na região norte, pancadas expressivas acumuladas de até 50 milímetros. Essa chuva ainda segue associada por conta de instabilidades tropicais da região, enquanto que no nordeste o tempo firme ainda vai seguir predominando, principalmente no interior da região e ainda também no estado baiano. Esse tempo mais seco acaba sendo influenciado por conta de um sistema que ocorre lá no alto da atmosfera e é conhecido como vórtice ciclônico de altos níveis. A circulação dos ventos acaba inibindo a formação de nuvens de chuva, mantendo o tempo firme. No decorrer da segunda semana, um canal de umidade que ainda atua aqui na região central do Brasil vai conseguir avançar pelo interior do nordeste, provocar chuvas também em algumas áreas da região norte, como Sul do Pará, Tocantins, e grande parte do interior nordestino vai voltar a receber pancadas expressivas, acumuladas de até 50 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, as chuvas já começam a perder intensidade aqui no interior do nordeste, o tempo firme vai voltar a predominar, algumas pancadas podem ocorrer, mas de maneira muito isoladas. Enquanto que na região norte as instabilidades seguem ganhando intensidade, é o calor e a umidade do ar mais elevada que mantém as pancadas mais fortes de chuva na região norte e também favorecem o crescimento das áreas de passagens. Tá certo. E o mercado está voltando a mudar as atenções para a compra de terras agrícolas do país, especialmente para as regiões sul e sudeste, por oferecerem melhor infraestrutura do que outras regiões. Com isso, as áreas desses locais têm se valorizado mais do que no restante do país. Sobre este assunto, eu conversei com o analista Márcio Perim, hoje, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos ouvir o que ele disse. Márcio Perim, analista da consultoria IEGFNP, seja bem-vindo ao SBA. A gente agradece pelo convite. É um prazer estar aqui atendendo essa solicitação de conversar um pouquinho sobre o mercado, que é o nosso dia a dia. Tá ótimo. Falando de mercado, então, nos últimos anos a gente vinha observando uma desaceleração na venda de terras e agora parece que esse negócio está retomando um fôlego aí, né? Com bastante força, né, Márcio? O mercado, ele andou muito retraído. Começou a retrair desde que ocorreram as limitações de investimentos estrangeiros, a partir de 2010. Desde então, ele entrou num momento, num período forte de desaceleração, com o pico dessa desaceleração, em 2014 e 2015, foi o auge da crise política, econômica, de credibilidade, enfim, credibilidade do país. Desde então, os investimentos cessaram, muito pouco se fez em termos de negociação de grandes áreas no Brasil. Negociações pontuais, fazendas, sítios pequenos, entre vizinhos. O que a gente observou em 2017 é que voltaram a ocorrer sondagens, aquela procura de investidores maiores, alguns investidores institucionais, mas principalmente grandes produtores e grandes empresas, procurando áreas para expansão. Mas o foco, nesse caso, é essencialmente por áreas já prontas, preparadas para produzir. Áreas onde já não precisa investir grande montante de capital, que não tem que fazer abertura, que não tem que fazer investimento em infraestrutura e, especialmente, que ela tem uma logística barata. Isso é essencial. É por isso que a gente vem observando um crescimento maior nas vendas das terras do sul e sudeste do Brasil, em função justamente dessa logística aí mais facilitada? Exatamente. No sul e no sudeste, a gente tem uma logística, naturalmente, por ser uma região mais consolidada, mais desenvolvida. Ela tem uma estrutura melhor, uma estrutura produtiva melhor, estradas melhores, as fazendas estão localizadas em regiões mais próximas de cidades e centros de consumo. Então, para tirar o produto da fazenda e colocar ela no centro de consumo, é mais barato. O que a gente observa não é que um grande aumento de volume em relação às áreas novas, mas sim em relação ao que a gente vem observando historicamente. Sul e sudeste são regiões onde dificilmente acontecem negócios grandes. Já é uma região consolidada e um perfil produtivo que predomina pequena propriedade. Não só pequenas, pequenos sítios, algumas fazendas um pouco maiores, mas de pequeno porte. Com a retomar, com a concedida produtividade boa, preço favorável, as margens dos produtores dessas duas regiões ficaram positivas em sucessivos anos. Isso tem atraído. Mantido aquele produtor que tinha intenção em talvez sair da atividade, ele ficou. E atraído novos entrantes e, principalmente, estimulado aquele produtor que já tem um determinado porte, já consegue ter uma estrutura a avançar, a buscar a área para crescer a escala dele. Marcio, quem são esses novos entrantes? Quem são esses investidores? Geralmente, o produtor. Em muitos casos, são profissionais liberais, porque geralmente não vão em grandes investimentos. Enquanto no Mato Grosso a gente fala em milhões, em dezenas de milhões, em alguns casos centenas de milhões para montar um negócio, no Sul e Sudeste, por serem imóveis menores, o montante é muito reduzido. Então, muitos casos são profissionais liberais bem-sucedidos, empresários bem-sucedidos, que investem em uma atividade produtiva que eles veem como segura e rentável. A gente estava falando também da disparidade dos preços, de acordo com as regiões, inclusive de acordo com uma reportagem do jornal Valor Econômico, uma terra na região cafeira, aqui do interior de São Paulo, pode chegar a custar até 25% a mais do que uma terra em outras regiões do país. Vocês têm esses levantamentos médios que mostram onde as áreas estão mais valorizadas hoje, né, Marcio? Na região cafeira, o café passou por um período de preços, de margens muito apertados por longos períodos. E nos últimos dois, três anos, as margens melhoraram para produtores mais significados. Os produtores menos significados, que nunca atingem níveis de produtividade altos, eles ainda têm uma certa dificuldade, mas mesmo esses ganharam dinheiro. Então, o produtor cafeiro começou a não apenas ter prejuízo, mas começou a ter um pouco de rentabilidade. Isso estimulou a expansão de produção de café em áreas de alto potencial. Áreas onde, principalmente, onde é que o café valoriza mais? Áreas de altitude, principalmente acima de 800 metros, mas se for 900, 1000 metros de altitude, são áreas de excelência. E mecanizáveis, onde eu não preciso, não demando tanto a mão de obra para a colheita do café. Essas regiões onde mais se valoriza. Nessa região até vale ouro, como a gente costuma brincar. Ela é muito cara, é muito demandada. E a região de São Paulo, lá tem essas características. A região de Franca, Pedregulho, ela tem essas características. Uma região de altitude, solos de boa fertilidade, clima favorável e mecanizado. Essas áreas valem bastante. São as áreas mais caras do estado, são essas áreas. Ela, com café, já vale mais de 200 mil por alquer. Uma área produzindo, próxima à cidade, com boa infraestrutura, chega a valer mais de 200 mil por alquer, que daria na faixa de 60, 60 mil reais por hectare. Márcio, e como consultoria vocês indicam esse tipo de investimento hoje? Nós não indicamos nem investimento que você não sabe o que você está fazendo. Antes de você pensar em investir num negócio de terras, é importante saber o que você quer desse negócio, saber como é que funciona o mercado de... Quando a gente fala em mercado de terras, a gente está falando associando sempre ao mercado de commodities. Seja ela soja, milho, café, algodão ou boi. Qualquer terra, ela é terra de... Ela está voltada para uma commodity. Então, ou seja, você precisa saber produzir, saber produzir acus competitivos, entender que o preço de commodity, ele é sequenciado de altos e baixos. Na alta, todo mundo quer produzir. Na baixa, todo mundo quer sair. Então, se você não tiver um bom preparo psicológico e financeiro, você simplesmente não sobrevive. Então, por isso que hoje a gente vê essa demanda em áreas de café, por exemplo. No passado, muita gente não aguentou e saiu. Agora, com a melhora do fator qualidade, a maior percepção de qualidade do produto, redução de custos em colheita mecanizada, expansão de melhoria do negócio, tem atraído muitos entrantes, muitos aventureiros também. Esses aventureiros, eles não costumam aguentar por longos períodos. A primeira crise de preços, ele costuma sair fora. Então, antes de buscar investir num negócio de terras, ou qualquer outro negócio, vale para qualquer negócio, entenda o que você está fazendo. Então, a gente sugere que estude o negócio, procure um especialista que entenda da técnica e do negócio. Márcio, e para terminar, a redução na taxa básica de juros, ela também estimula esse tipo de compra, né? Estimula por dois fatores. Primeiro, que ele reduz o custo do giro financeiro. Então, para a gente fazer um capital de giro, ele só é mais barato. Então, é mais fácil fazer um investimento na abertura, ou na expansão diária, na compra de investimentos. Se eu fizer ela financiada, ela se torna mais barato, porque tem um custo financeiro menor. Então, reduz o meu custo financeiro. E outro, que os investidores, que geralmente estão, entre aspas, acomodados com investimento em renda fixa, ele precisa buscar outros investimentos. E nessas horas, a terra acaba aparecendo como um investimento interessante também. Entendido. Márcio Perim, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA e volte sempre. Eu te agradeço pelo convite. Um bom dia. Tá ótimo. Nós voltamos ao programa. E você vai ver, depois do intervalo, o preço do tomate sobe 20% e ajuda a puxar para cima o preço dos alimentos no IPCA. E você também vai ver o fechamento das principais commodities agrícolas para esta terça-feira. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora, às 6 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Um novo patamar de produtividade. É assim que a Monsanto define a nova geração de soja que está desenvolvendo. Quem quis conhecer esse produto de perto durante uma feira agrícola em Maracajú, no interior de Mato Grosso do Sul, ainda pode viver uma experiência virtual para chegar mais perto dessa nova geração de soja da Monsanto. Vamos acompanhar. Não está pronto, então, a reportagem. Então, seguimos para falar do preço dos alimentos que tiveram uma alta, acelerando a prévia para a inflação no mês de janeiro. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, avança 0,39% em janeiro, depois de subir 0,35% em dezembro. Em 12 meses, a prévia acumulada da inflação ficou acima de 3%, o que coloca a inflação dentro da margem de tolerância do governo pela primeira vez desde junho. Lembrando que o objetivo é manter a inflação em 4,5% ao ano, podendo variar meio ponto percentual para cima ou para baixo. E o que ajudou a puxar o preço dos alimentos para cima foi especialmente o tomate, que subiu 20% durante o período. No indicador CP, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a gente consegue acompanhar os preços do tomate italiano no atacado de São Paulo desde o dia 16 de janeiro. Claro que o IPCA, ele considera todo o mês de janeiro, mas aqui a gente consegue ver que no dia 16 de janeiro, o preço da caixa de 20 quilos já vinha bem alto no indicador CPEA, aparecendo por R$ 41,88. No dia 17 de janeiro, o produto caiu um pouquinho para R$ 41,43 a caixa, depois recuou para R$ 40, e depois teve uma forte alta no dia 19 de janeiro, passando para R$ 45,00, o valor da caixa de 20 quilos do tomate italiano no atacado de São Paulo. E no último levantamento, esse mesmo produto aparece em R$ 38,75. O tomate, portanto, que vem em alta no acumulado do mês de janeiro, uma alta que chega a 20% de acordo com os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, revisou os números da safra de milho no último levantamento. Mas ainda assim, mesmo com essa mudança, a redução diária e também de produção devem ser bem significativas, especialmente no Rio Grande do Sul. Quem tem mais detalhes é a repórter Annelise Nicolodi. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, revisou para cima a área de produção de milho, safra 2017-2018. A redução no volume de produção, prevista em 15%, caiu para 12% e o recuo na área, de 13% para 9%. Ainda assim, os 728 mil hectares cultivados com milho no Rio Grande do Sul são a menor área da história. A produção menor tem a ver, é claro, com a baixa do preço da commodity no mercado e também com a falta de chuva em algumas regiões. Mas esses efeitos, eles só vão ser calculados no fim da colheita. O milho hoje está um preço bem inferior do que o produtor esperava vender, né? Então, o que acontece? A safra do Centro-Oeste foi muito grande. As exportações brasileiras, sendo foram menores de milho. Existe milho estocado, mas milho que está no Centro-Oeste. E esse frete do Centro-Oeste para cá, hoje está valendo em 300 reais a tonelada. O milho vai chegar caro. E pela produção, que houve uma diminuição, essa área que está faltando, deve faltar coisa de 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 mil toneladas de milho no mercado interno. Esse milho vai ter que entrar. Então, eu vejo que o produtor que puder segurar a sua produção de milho, segura. Não é hora de vender. Porque os preços estão baixos e a inflação não está na boca da colheita. Estão colhendo, o comprador quer comprar barato. Está certo ele. Mas se o produtor puder segurar, segura. Porque após o término da colheita, nós vamos ter um preço melhor de milho. Annelise Nicolodi, para o SBA. E falando em preços baixos, o milho teve queda hoje na Bolsa de Chicago, acompanhando também a desvalorização do trigo no mercado futuro. Lembrando que os dois produtos são substitutos na ração animal. E o milho também é pressionado um pouco pelo que acontece no mercado doméstico. De olho no painel, os contratos com entrega em março caem 0,21% nesta terça-feira. Com isso, aparecem por US$ 3,50 o bushel nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio também tem queda, uma queda de 0,20%, aparecendo por US$ 3,59 por bushel, também nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho tem desvalorização de 0,27% por US$ 3,68 por bushel. E os contratos com entrega em setembro de 2018 caem 0,26% por US$ 3,75 por bushel. Milho, portanto, em queda na Bolsa Futura de Chicago. Milho BMF Bovespa também acompanha este movimento de queda. Os contratos com entrega em março tem uma desvalorização de 0,78%. Com isso, o valor da saca, que ontem aparecia por R$ 33,18, hoje vai para R$ 32,92 no ajuste atual, subindo aí R$ 2,00 nos últimos negócios. Esse foi o contrato mais negociado para o mercado do milho nesta terça-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em maio tem queda de 0,79%, passando de R$ 33,07 a saca para R$ 32,81 a saca no ajuste atual, caindo mais um pouco nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro caem 0,31%, caem R$ 0,10 em relação ao ajuste anterior e aparecem por R$ 31,90 a saca no ajuste atual, caindo mais R$ 0,10 nos últimos negócios. Milho, portanto, em queda, tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui no milho BMF Bovespa aqui na Bolsa B3 Brasil, Bolsa Balcão. E a soja na Bolsa Futura de Chicago teve um dia com leves altas hoje e o contrato com vencimento em março sobe 0,20% e aparece por R$ 9,86 por bushel. Assim como a queda do contrato de maio, que também é de 0,20%, e com isso o contrato de maio vai para R$ 9,97 por bushel. E os contratos com entrega em julho sobem 0,19%, passando para R$ 10,07 por bushel. A soja tem um comportamento diferente do milho e também a soja segue cautelosa por causa da previsão do tempo, por causa do que pode acontecer ainda com o tempo, especialmente na Argentina, e isso vem segurando a alta das cotações. Soja BMF Bovespa tem queda em um dos principais contratos e uma leve alta em outro. O contrato que tem queda é aquele que vence em março deste ano e a queda é de 0,14%. No ajuste anterior, o valor da saca para este vencimento aparecia em US$ 21,69 e nos últimos negócios aparece por US$ 21,66. E os contratos com entrega em março tem essa leve alta então de 0,05%. Temos o ajuste anterior, onde o contrato de maio aparecia em US$ 21,95 a saca e temos o valor nos últimos negócios de US$ 21,96 a saca e não temos o ajuste atual. Mas a soja BMF Bovespa então apresenta esse comportamento distinto hoje nas negociações. O mercado do campo desta terça-feira vai ficando por aqui. Lembrando que eu volto amanhã às 5h35 da tarde sempre ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Fique agora na companhia de Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você. Apoio da B3 em São Paulo. Apoio da B3 em São Paulo.